Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no Facilite Seu Dia. E hoje, como prometido, a gente vai começar a fazer a redecoração lá do nosso quarto de hóspedes, tá? Como vocês viram, a gente fez toda a reforma lá do nosso quarto, nós pintamos, mexemos também com a parte de decoração, trocamos todo o nosso jogo de cama, ficou muito bonito, trocamos as cortinas também, quem acompanhou aí também a troca das cortinas. E o nosso quarto ficou um quarto de boneca, né? Até as pessoas que vêm aqui em casa olham o nosso quarto e veem que o nosso quarto ficou um quarto, se parecendo mesmo, um quarto mesmo de decorado, sabe? Quando você vai comprar o seu apartamento, você vai naqueles decorados pra ver como que vai ficar. Ficou a coisa mais linda mesmo o nosso quarto. E agora a gente vai começar, como eu disse, a reformar lá o nosso quarto de hóspedes, né? Muita gente fala assim, poxa Leandro, é... gastar dinheiro com quarto de hóspedes? Gente, quarto de hóspedes também faz parte do ambiente da casa, tá? Quando você recebe visitas, é muito bom você ter um lugar elegante, lugar legal, um lugar cheirosinho, né? Bem arrumado, pra também receber as suas visitas, né? Então, ó, chega de papo, bora pro vídeo, porque tem muita coisa pra fazer lá no nosso quarto. Bom, gente, ó, quem não conhece, quem caiu de paraquedas agora aqui no nosso vídeo, esse aqui é o nosso quarto de hóspedes. Eu deixei a janela fechada, gente, agora é bem de manhãzinha, tá? Eu deixei a janela fechada porque tá batendo sol e aí a filmagem fica ruim, tá? Mas daqui a pouquinho eu abro a janela. Bom, ó, esse aqui é o nosso quarto de hóspedes, né? Como vocês estão vendo. Como eu falei no outro vídeo, a intenção nossa... A intenção não, tá, gente? Nós vamos tirar essa cama de solteiro box daqui, tá? Eu vou anunciar agora lá no grupo aqui do condomínio pra ver se alguém se interessa, né? Em comprar a nossa cama box, porque ela tá novinha, tem um colchão de solteiro. E também vou tirar esse móvel daqui, até uma seguidora falou pra mim, Leandro, tira esse móvel, porque só serve só pra guardar tranqueira. E é verdade, porque eu já tenho a mesinha aqui de escritório, que é o nosso apoio, né? Uma outra seguidora também disse pra gente, Leandro, tira os aviõezinhos também, coloca em algum nicho ou lá na sala, pra eu poder, né, redecorar melhor o nosso escritório. E uma outra seguidora também deu uma sugestão pra gente pra colocar um espelho bem aqui, ó, gente. Nesse canto aqui que eu tenho disponível, né? Então, assim, sobre o espelho, eu ainda vou analisar melhor a situação, tá? A minha intenção mesmo era colocar um quadro bem bonito aqui. Vamos ver referente ao espelho, porque eu tenho medo dessa porta aqui, gente. Na hora que você abre essa porta aqui, depois que eu tirar essas coisas, eu vou mostrar pra vocês, mas quando você abre essa porta, ela bate aqui. Então, eu vou fazer esse teste novamente, vou até abrir com força pra ver se realmente bater aqui na parede, eu não vou colocar o espelho, porque vai quebrar, né? E aqui também, nesse lugar aqui, deixa eu até já mostrar pra vocês, pra quem não conhece. Ó, esse aqui é o nosso armário. Aqui é onde eu guardo roupas, cobertores, né? E este lado aqui é onde eu guardo minha bagunça, ó. E literalmente a minha bagunça é mesmo. Então tá, tábua de passar, baldinho, mope, os meus produtos de limpeza. Então aqui é um lugar do armário que eu abro muito. Então, pra não correr o risco de quebrar o espelho, eu preciso analisar antes, tá? Já aqui nessa mesinha, eu também vou redecorar ela todinha. Aqui a gente tem um quadrinho de foto que tá até meio velhinho já, que é quando nós fomos pra Disney, a família toda. Aqui tá o Bruno, o Rick, a Andréia, o Fábio, a Júlia, a Amanda, minha irmã, eu e o Caio. Quero colocar essa fotinha aqui, que é uma lembrança muito legal. A gente se divertiu muito lá na Disney. E um outro quadrinho, que esse daqui já não tá mais ornando com o quarto. Aqui eu quero dar uma mexida. Essas plantas também eu vou levar ou pra minha mãe, ou pra Andréia, ou pra minha irmã. Porque lá tem quintal, gente. E aqui eram as minhas orquídeas, que elas, né, já secaram a parte de flores. E eu sei que já já ela brota novamente. Mas, gente, eu não tenho tempo pra ficar cuidando delas. Eu só vou agora trabalhar aqui em casa com plantinha mesmo artificial, né? Porque pra cuidar de planta a gente tem que ter tempo. Eu já tenho esse ser humano aqui, né, filho? Fala assim, meu pai já tem eu já pra poder cuidar, pra poder dar papá, dar banho. Falando nisso, você precisa tomar banho, viu, seu fedido? Precisa tomar banho, viu? Aqui, gente, já que eu tô agachadinho aqui, aqui fica a cestinha de bagunça do Groover. Deixa eu abrir já a janela pra melhorar a filmagem. Pera aí. Aqui, gente, fica a bagunça do Groover. Ó, quando ele quer pegar os brinquedinhos dele, ele vem aqui e pega. Só que essa cestinha, como a gente agora vai ter mais espaço aqui no quarto, essa cestinha aqui, eu tô pensando em comprar uma outra, redondinha, e dá uma olhada também aqui, o que ele brinca mais, o que ele brinca menos. O que que você tá pegando aí? Hein? O que que você quer do seu brinquedinho? É o ratatouille que você quer? É? Então vai, vai brincar com o seu ratatouille, então. Pra ficar mais fácil, talvez eu coloque essa cestinha dele em algum lugar, pra ele ter um acesso melhor pra pegar os brinquedinhos dele. Ar-condicionado, como a gente já tá praticamente entrando no outono, ainda tá fazendo muito calor aqui em São Paulo, mas eu já vou dar uma limpada nele também e guardar lá no nosso guarda-roupa. Quem é mais antigo aqui no canal sabe que eu guardo lá no meu outro guarda-roupa do meu quarto. Ontem eu bati um papo sério com o Caio sobre tapete, né? O que que a gente pensa, né? Em colocar aqui de tapete, já que a gente vai ter bastante espaço aqui agora. Porque, ah, eu esqueci de falar, né, gente? Quem caiu de paraquedas aqui no lugar aqui da nossa cama box de solteiro, a gente vai colocar um sofá-cama, que é esse daqui, ó. Vou pedir pra Dani colocar pra vocês. Que eu já comprei, tá pra chegar. Talvez não chegue hoje, chegue amanhã. Mas é ele que vai ficar aqui no lugar. Ele tem um metro... A minha cama, gente, tem um metro e noventa. O sofá-cama tem um metro e vinte e sete. Então eu vou ter bastante espaço aqui, tirando essa mesinha também. Conversei, então, com o Caio, né? O que que a gente pode colocar aqui no chão, no lugar desse tapete. O Caio falou assim, melhor a gente não colocar tapete. Falei, bom, eu adoro tapete, né? Vamos começar a mexer aqui na decoração e ver se a gente coloca ou não um tapetinho pra ficar mais confortável. Ou dar, né, mais um ar de conforto aqui pra esse quarto. Bom, gente, ó. Primeira coisa que eu vou começar a mexer é tirar as coisas que estão aqui embaixo dessa cama box. Já vou deixar ela separada pra gente poder colocar lá na minha outra cama. Que a minha cama do meu quarto também é cama box. Então muita coisa eu vou tirar pra descarte mesmo. E outras coisas eu vou separar pra colocar lá. E assim que eu tirar, aí eu já vou fazer uma filmagem, né? Da cama box e também daquele nicho ali. Lançar no grupo pra ver se alguém se interessa em comprar a cama box pra eu já me desfazer desses dois móveis, tá? Então bora começar a mexer embaixo dessa cama. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, deixa eu mostrar pra vocês quantas coisas tinham aqui embaixo da cama. Olha, um monte de coisa. Panela de pressão, minha panela de risoto, algumas coisas do ar-condicionado, algumas tigelinhas também. Tinha também alguns equipamentos que eu não uso sempre, né? Que é o meu grill. Enfim, tem algumas coisas aqui. Então daqui a pouquinho eu vou separar pra ver o que eu vou descartar e o que eu vou manter. Essa panela de pressão aqui já era pra eu ter mandado pra minha mãe. Porque agora que o meu fogão é de indução, não funciona mais essa panela, né? Então eu vou mandar pra minha mãe. Algumas coisas aqui eu vou mandar pra ela também. E aí, gente, ó, pra quem não sabe como é uma cama box, é assim, ó. Tá vendo, ó? Dá pra você colocar bastante coisa embaixo da cama. Pra você que mora em apartamento e tem pouco espaço, compre cama box, porque é ótimo, tá? Tanto que é do meu quarto, a cama de casal, ela também é cama box. Bom, vou deixar assim, vou tirar essas coisas aqui de cima também pra poder filmar e jogar lá no grupo pra ver se alguém se interessa por essa cama box. Pronto, gente, já lancei lá no grupo do condomínio. Algumas pessoas até já mandaram mensagem. Agora vamos esperar até o final do dia pra ver o que vai acontecer. Bom, eu vou tirar já daqui de qualquer forma, né? Pra eu poder ver a situação dessa parede também. E também pra eu ter mais espaço pra trabalhar também. O Caio é o rei da sacola, gente. Agora eu tô pensando, como eu vou tirar essa cama box daqui sozinho? Tchau. 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 Bom, gente, ó. Acabei de receber oferta da cama box, dessa mesinha e também do colchão. Uma vizinha aqui, a minha, da Torre 1, ela topou. Ela vai ficar. Eu fiz um preço simbólico pra ela, né? Só pra poder também, com esse pouco dinheiro que eu vou receber, também dá pra eu usar na reforminha lá do quarto, né? Então, já tá vendido. Ela falou que daqui a pouquinho vem buscar. Falei pra ela, pelo amor de Deus, vem buscar hoje. Ela falou, não, assim que meu marido chegar em casa eu já vou buscar. Falei, tá bom. Então, já tá vendido. Agora, gente, vamos aos detalhes, né? Ó, na hora que eu fui tirar a cama box, como eu tô sozinho hoje em casa, porque o Caio tá em reunião lá no escritório, eu acabei machucando a parede aqui, tá bem? Então, eu vou ter que passar uma massa corrida, lixar. Ou melhor, passar uma massa corrida, esperar secar, lixar e depois pintar. Ainda bem que eu tenho essa tinta aqui ainda. Aqui, como eu disse pra vocês no começo do vídeo, ó, eu preciso... foi cortado esse rodapé pra cama encaixar aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou remover esse rodapé todinho aqui. Vou lá na Leroy Merlin, vou comprar um rodapé novo pra gente poder instalar aqui. Essas tomadas, gente, eu também vou trocar, como lá do nosso quarto, né? Eu vou colocar umas tomadinhas mais modernas aqui também. E, como eu já tinha dito também no outro vídeo, essas portas aqui, não só essas, mas como de todo apartamento, a gente vai envelopar da cor branca e eu vou trocar as maçanetas também, tá? A gente vai colocar uma maçanetinha preta pra deixar mais clean. E, ah, e assim, essa bagunça aqui que tá aqui ao lado, gente, eu vou deixar ela aqui, porque eu vou esperar o Caio chegar do trabalho. Ele falou que vai chegar um pouquinho mais cedo. pra ele poder me ajudar a organizar tudo isso daqui lá no nosso quarto. Quem não sabe, nós temos, como eu já disse, na verdade, né? A gente tem essa cama aqui, que ela é uma cama baú. Já até tem algumas coisas aqui pra gente poder mexer e colocar na cama baú. Mas pra eu não fazer tudo sozinho e não ficar muito cansado, então eu vou dividir um pouco a tarefa com o Caio também. É isso. Então agora eu vou dar uma geral, vou dar uma limpada aqui. Já vou passar essa massa e vou sair com essa pecinha aqui pra fazer xixi, né, filho? Fala, papai, você não me levou ainda pra fazer o meu passeio do dia. Vou levar ele pra passear e daí eu vou levar vocês lá na Leroy Merlin comigo pra gente comprar esse rodapé e ver também algumas novidades pra gente trazer aqui pra nossa casa pra decoração. Pronto, gente, já cheguei aqui na Leroy Merlin. Ou melhor, tô chegando na Leroy Merlin, né? Já levei o Groover fazer o xixizinho dele, passear, já unsei. Já cortei meu cabelo também e agora eu vim aqui na Leroy Merlin retirar, né? Buscar, na verdade, as coisas que eu comprei. Aproveitei pra comprar pela internet, porque é muito mais fácil. Eles têm o clica-retira, que você compra pela internet. Vem aqui e só retira as peças. Mas mesmo assim eu vou dar uma olhada ainda nos espelhos. Ó, gente, o que eu tô de olho são nesses espelhos aqui, tá vendo? Eles têm moldura. E aí eu tava pensando em comprar três espelhos desse daqui, né? Um de cada. E pra colocar naquela parede maior aonde vai ficar o sofá-cama. Só que tá muito caro, tá vendo? Cada espelho desse tá saindo R$ 299,90. Tem outros até mais barato, mas não é tão bonito, sabe? Eu não queria essa moldura tão grossa assim. R$ 269,00. Bom, eu vou dar mais alguma olhada aqui nas opções que tem na Leirag. Lá também, gente, eu tenho a opção de colocar esses quadros também, ó. Esse do elefante tá até que tá bonito. Tá saindo por R$ 171,00 já com moldura. Mas eu precisaria saber exatamente o tamanho lá, né, que vai ficar a altura da parede com o sofá. Pra ver se não vai tampar o quadro, entendeu? Tipo, o sofá ficar aqui assim, ó, tampando o quadro, sabe? Esse aqui tá lindo, gente. Mas ele tá saindo R$ 900,00. Olha que lindo. Aí tem o elefante. Tem esse aqui do leão. Esse aqui também tá muito bonito. Esse tá saindo R$ 900,00. Ah, gente, as portas lá de casa, ó, elas vão ficar assim, tá vendo, ó? A gente vai envelopar de branco e vai colocar esses trincos pretos, tá vendo? Deixa eu até dar uma olhada quanto que tá esse trinco lá. Ó, gente, o preço médio das fechaduras é tipo R$ 89,00, R$ 174,00. Eu achei aqui uma na promoção, ó, por R$ 179,00, essa preta. Bem bonita. Essa aqui, ó, tá R$ 229,90, da Papaz, também bem legal. Ó, essa fininha também tá bem bonitinha, ó, por R$ 199,90. Pronto, gente, já retirei as coisas. Clique, retira. Agora tô indo pra casa pra gente começar a mexer lá em algumas coisinhas. E eu recebi também uma mensagem da Magazine Luiza, lá da nossa loja, né, do facilite-seudier.com.br loja. Que o nosso sofá, ele já tá com uma transportadora, nosso sofá-cama. Então pode ser que ele chegue hoje. Então, vamos ver, gente. Tô indo pra casa. Tomara que chegue hoje mesmo. Pronto, gente, ó, já cheguei aqui em casa. Eu vou começar a fazer a instalação das tomadas. Eu ia fazer essa instalação das tomadas só depois. Mas eu vou aproveitar e já fazer, porque hoje eu tô de folga em casa e ainda é dia, tá vendo? E eu vou ter que desligar a energia daqui de casa pra poder mexer com a eletricidade, né? Sobre o rodapé, eu não encontrei lá na Leroy Merlin. Então eu já encomendei pelo Mercado Livre e ficou de me entregar amanhã o rodapé. Então eu vou arrancar já aquela parte do rodapé ali, pra já facilitar também a instalação amanhã. E hoje mesmo eu só vou colocar as tomadinhas e também vou arrumar ali, porque demora pra secar e pra passar tinta também. Então bora colocar essas tomadas, porque também dá um trabalho do caramba. As a reason, baby, let it come to you. Every soul, every season, lives outside a status quo. If we stop believing, we're meant to be. Expanding our abilities. If the passion's gone, we are doing it wrong. Baby, you and I, baby, you and I should start living now. With the whole world at heart beat. We could stay or we could be. There is nothing in between. So baby, we should start living now. Cause we only have this life. Wanna laugh and wanna cry. I don't wanna... Ó, pronto pessoal. Já instalei então as tomadinhas. Ficou bem bonitinho. Instalei essa, instalei ali debaixo. Aqui amanhã eu vou passar, vou tirar esse espelho e vou passar uma tinta daqui dessa cor, pra poder tirar, né, essas manchinhas que ficaram. E aqui também já instalei essa tomada. A parte de cima ficou boa. Só aqui embaixo, ó, que lascou um pouquinho, que eu vou passar também uma tinta. E aqui, onde tinha um buraco, já passei a massa. Aí eu vou esperar secar. Tem que esperar pelo menos umas 12 horas. Aí eu lixo e passo também a tinta pra ficar igual. E aqui, aonde vai ficar o possível quadro, ou o possível espelho, aonde eu lasquei, né, hoje na hora que eu fui tirar a cama, também passei a massa, vou lixar e depois eu passo a tinta. Aqui, gente, também tem uma tomada. Só que eu não troquei, porque tá essa bagunça aqui. Eu tô esperando o Caio chegar, pra gente poder reorganizar isso aqui e guardar tudo. E também falta chegar, né, como eu disse pra vocês, eu já encomendei ali o rodapé, esperar ele chegar, tá pra chegar amanhã. Aí eu já faço a troca do rodapé também. Então é isso, gente, é nessa bagunça que eu vou me despedir de vocês. Esse vídeo ficou meio curtinho também, né, porque alguns materiais não chegaram, o sofá-cama também ainda não chegou, ele tá dentro do prazo. Me deram sete dias. Hoje tá fazendo dois dias só que eu comprei. Eu achei até estranho eles colocarem lá no site, né, da Magazine Luiza, que já estava com a transportadora, mas não veio a informação que estava pra entrega, né, só veio a informação que estava com a transportadora. Então eu acredito que entre sexta e sábado, né, amanhã e sábado, ou no máximo segunda-feira, já deva chegar o nosso sofá. É até bom que ele não chega mesmo, que eu quero deixar aqui tudo pronto, pra na hora que ele chegar a gente só faz a instalação aqui do nosso sofá, e também mexe com a parte de decoração. Então é isso. Muito obrigado por vocês terem assistido mais esse vídeo aqui no nosso canal, no Facilite Seu Dia. Ativa o sininho aí pra você receber todas as notificações aqui dos próximos vídeos da reforma aqui do nosso quarto, tá? E também deixa seu comentário, o que você acha que a gente deva mudar, colocar aqui de elementos nesse quarto, tá bom? Eu espero muito aí a sua mensagem. E também não deixa de se inscrever no nosso canal, tá? Compartilha esse vídeo também, se tem alguém aí que tá querendo reformar o quarto, ou então a casa tá precisando de uma reforma, compartilha esses vídeos nossos aqui, que eu tenho certeza que a pessoa vai gostar, tá bom? Então é isso. Um grande beijo pra vocês, até a próxima aí. Tchau! Espero que no próximo vídeo já seja, ó, pra acabar tudo. Beijo pra vocês. Tchau! E aí